A CIDADE NO BRASIL Oh, Jack, estavas muito engraçada Ele corou Que fofo Ele gosta de ti Que disparate Já estava na hora de fazer umas limpezas Foi divertido Olhem, parece que alguém detou livros fora Tu estás a pensar no mesmo que eu? Vou pedir uma tosta de abacate Ei, olhem, estamos aqui meninas, venham cá Oh, não, mas que confusão Olhem, mas de quem será isto? Eu não aguento Mas em que ano é que vocês tiraram estas fotos? Oh, olha só para esse penteado Quem será? Parece um pouco triste E essa roupa não lhe fica mesmo nada bem Meninas, esperem lá Ah, é a Senhora Colette É o anuário da Senhora Colette Deixa ver Incrível É verdade Agora já sei porque é que a pos me fez lembrar alguém Ok, Daisy Nem toda a gente consegue posar tão bem como tu Ou se veste tão bem como tu Uh, eu tive uma ótima ideia E se fizéssemos um anuário do acampamento? Sim, é uma ótima ideia Além disso, o Narvi tem uma câmara Certeza que os capazes nos vão ajudar Vamos? Sim Mas que estranho Ninguém assinou a foto E a Senhora Colette não aparece na foto do grupo Coitada Parece que não tinha amigos E é por isso que... O que é que se passa? O que... Mas o que é que tu fazes com isto? Tu estás suspensa Eu não, não... Vai já para a aula Para o dormitório Imediatamente Não volto a passar por isto O que é isto? Um anuário? O que estão a tramar? Foi simpático os rapazes emprestarem a câmara Agora temos de nos preparar e... Uau! Adoro este estilo É prestas-me estas coisas para a foto? Certeza que vou ficar perfeita Ensina-nos-nos a fazer poses e... Sim, a mim também E a mim? Claro Leve tudo para a sessão fotográfica E mostro-vos como se faz pose Vemo-nos no palco Ei, Daisy Muito obrigada pela ajuda É para isso que servem as amigas Olá, meninas Tenho uma ideia para vos propor É sobre o anuário O que é que acham de... Estou tão nervosa Como podem estar tão calmas? Ainda bem que a Daisy Nos vai emprestar os acessórios dela E ensinar-nos a fazer a pose É uma... Catástrofe Não consigo parar de... Se usar Tem calma Tu vais ficar linda Vamos Sim, eu vou garantir que ficam lindas Vamos lá, Daisy Concentra-te Este é o teu momento Antes de começarmos Eu queria perguntar-vos O que acham de fazermos o anuário para... Cheguei! A sério? Uau, a Daisy é mesmo pró Daisy, trouxe estas coisas para as fotografias? Mas é claro, está tudo nesta mala Espera Mas o que é isto? Eu não vou usar isto Preparadas? Quem quer ir primeiro? Eu! Vamos lá começar Eu vou dar-vos umas dicas de como fazerem pose como uma verdadeira estrela Sim, claro! Esta pose chama-se Ombros para a Frente Pose de vencedora Ancas para trás Ela é incrível! Eu nem consigo parar de tirar fotos! Ok, agora é a vossa vez Ela, tu primeiro Quero ver um grande sorriso, Ela Tu consegues Exato Isto é demais Levanta mais a perna Mais, mais, mais Mais para o lado Sai de cima de mim O que é que se passa? Vamos, Lady Tu consegues Vamos começar Posso ver esta pose? Põe as mãos na cintura Ancas para fora Uau, a câmera adora-te Para! Eu não quero continuar Tu mentiste-nos Querias ser a única a super sair E foi por isso que nos trouxeste estas coisas feias O que é que estás a dizer? Eu tenho a certeza que não pus nada disso na mala Ah, certo Deve ter sido um fantasma A sério, meninas? Não sei o que aconteceu Não compreendo Espera lá Aquela é Shadow Vamos! Então foi a Shadow Shadow, trocaste a minha mala! Sim, fui eu! Foi tão divertido! Depois fiz as fotos Não vais escapar, Shadow Tu não vais arruinar o nosso anuário Nem a nossa amizade O poder da amizade! Estou tão farta de vocês! Daisy, não devíamos ter dúvida de ti Estamos a dever-te uma desculpa Não faz mal, Lady Somos best friends forever E ninguém pode mudar isso Já agora, meninas Eu queria dizer-vos que... Olá, meninas! Eu não acredito Então faltam as nossas fotos, certo? Eu pareço um monstro! Isto é um bigode? Mas como é que isto é possível? Até a Daisy ficou mal A Shadow está metida nisto A deusinha no ário Eu acho que estão fixas Anda, Chaco, vamos às poses! Estão mesmo fixas! Daisy, estás horrível! Assinas? Claro! Temos uma bela recordação Graças à Senhora Colette Era exatamente sobre isso Que eu queria falar Então e se nós? Ah! Eu tive uma ideia! Viemos oferecer um anuário Assinado por nós à Senhora Colette Sim! Mas que grande ideia, Lady! És a maior! Stella, desculpa O que querias dizer? Nada Vamos procurar a Senhora Colette Sim, vamos! Senhora Colette Nós temos um presente para si Olhe, é o nosso anuário Assinado por todas nós Um anuário? Não quero nenhum Oh, mas que bonito! Vocês estão muito engraçadas Vamos tirar uma foto do grupo Com a Senhora Colette E aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!